E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou mais um dia no CSGO.net. Estou hoje aqui com 5 dólares e eu vim trazer um vídeo pra vocês, um videozinho bem nice, profitando com 5 dólares aqui, pedindo de um inscrito, beleza? E mano, é o seguinte, 5 dolinho, cara, eu vou começar aqui, velho, numa tática bem diferenciada que eu gosto de fazer quando eu deposito um valor um pouco mais, um pouco mais mediano, né? Não é baixo nem alto, entende? Que é abrir, no caso, 3 algues. É, vai gastar todo o saldo, vai. Só que não faltou um pouquinho. Vamos abrir duas, então. Só que essa caixa de algues, ela normalmente vem algues bem caras, por isso que eu gosto dela, beleza? Se der ruim, a gente vai ter que recuperar no contrato, velho. Ih, tá, deu ruim. Se deu azar aqui, então, fazer o que, né? Vamos pro contrato recuperar, depois eu vou abrir uma USP agora. Uma USPzinha. E aquilo, guys, uma coisa que eu sempre falo, que pra quem me acompanha sabe, você só ripa quando acaba seu saldo. Então, enquanto você tem saldo, você tem chance de profitar e, ó lá, ó o que aconteceu. Pegamos uma roda de rocha de 13 dólares, cara. Começando com 5, já temos 13 dólares. Nesse momento aqui, é a hora de parar e tirar o profit. Essa é a hora de tirar o profit. Mas, muita gente faz o que? Não gostou da USPzinha, vai lá e vende. Esse é o perigo pra ripar, beleza? Não façam isso. Pegamos uma USPzinha ainda, na caixa de 13 centavos. De 11 dólares, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Mano do céu. Guys, com 5 dólares, fizemos 25 em duas caixas. Em duas caixas. Mano, temos 75 centavos ainda. Mano, foi muito gode esse daqui, velho. Foi muito gode, cara. Vamos abrir o meu speak aqui. Comp corporal. Mano, como eu tô muito no profit, guys, eu vou arriscar esse 57 centavos em caixa win, beleza? Vou abrir uma CT case, velho. Nossa, se vim ser uma concedida não era gode, hein, mano. 6 dólares! Meu Deus, que eu vendi! 6 dólares! Mano, que? 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 Mano, que? Eu vendi sem querer. Mano, é... Mas eu não vou assumir no meu ar. Ela valia 6 dólares. Eu não acredito nisso, cara. Eu vendi sem querer. Mano, nós temos 6,15. Eu vendi sem querer, cara. Já que eu vendi, vamos abrir aqui uma Jetfuck Show, velho. E, mano, com 5 dólares já estamos com um 20 ali no inventário, 25 e mais 3 dólares aqui. MP9 Hypnotic de 4 dólares. Profit. Bem top. Temos 3 dólares ainda. Vamos abrir uma Dumbass. Duvinha? Ah, seria gode, mas é difícil. Temos 2,36. Mano, a Negev veio 1,68, cara. Mano, estamos com sorte. Negev veio 1,68. Era para ter dado 1. Vamos abrir uma Space? A Swinnell seria melhor essa 12 aí. Eu acho que não é bom, cara. É dependendo do estado dela. Ela veio 0,86 centavos, tá? Não foi bom essa 12. 1,12. Vamos abrir uma Bingo, vai. Uma Bingozinha. Dá exatamente o valor. 0,0. Podia vir a faquinha, velho. P90 se move. Para finalizar o Profit, guys. Para finalizar o Profit, uma P90 se move de 12 dólares, manos. Então, com 5 dólares, estamos saindo do site com 41. Velho, então sim. Dá para aprofitar com pouco saldo. É só ter questão de você ter sorte, cara. Dá para aprofitar 5 pouco saldo. Eu vou deixar essa skin aqui, eu quero gravar mais um vídeo, cara. Depois eu vou tirar essa MP9 para mim, porque é linda. E essa P90, cara. Vou inventar esse móvel que eu estou montando, mano. Muito top. Essas USP aqui, não sei se eu vou tirar, porque eu jogo de P2000, então. Mas, mano, dá sim para aprofitar com pouco saldo. Então, é, 5 dolinhos transformados em 40 dólares, cara. Em 4 caixas abertas. Beleza? 5 depositamos, 5 dolinhas, 4 caixas abertas, 40 dólares. Bem top. Então, é isso, guys. Lembrando que está tendo maratona de vídeo sorteio para vocês aí, cara. Bem top. Então, é isso, guys. Valeu, falou, fui. Abraço a todos e até a próxima, galera.